Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. É isso, vamos lá. Playzada de Moscov. Pra quem quer saber do cenário, sim, rapaziada. É real. Eu estou no Minecraft. O resto é história. Olha lá, Davi, tá com três vitórias seguidas, velho. Ih, esqueci de trocar o cenário. Qual foi, Evelyn? O canto de prato que ele deve ter pego não tá escrito. Ah, não tá escrito. Libera o histórico aí. Vai no motor? Não vou te montar não, praga. Ó, rapaziada, é real. Só que esse bug que tá aqui na minha mão é porque eu tô usando uma inteligência artificial pra eu entrar no mundo do Minecraft, tá bom? Invejosa, dirão que é montagem. Parar. Oba. Rapaz. Tudo que eles tomaram de mim será pago em fogo e sangue. Eu vou estourar a sua Leslie maldita. Vai moscando. É real, é real, velho. A Marvel tá perdendo um CG aí desse, filho. Ela vai pegar ela? Calma aí, calma aí. Entra no moito aí que eu vou puxar o Dourada. Nossa, tu é um bosta mesmo, hein, Hong. Sim, tá mesmo. O que fizeram com você, cara? O que é que tem a VCP, velho? É que tu não é um jogo 4, no início. O que é que eu viro nela, hein? Match. É, realmente. O Hong é um bosta. Vai, dá pra deriva não, dá não? Já vai embasar? Achei que ela já foi base. Com certeza. A Cipá já vai vir usando o UD. Cuidado, né? Eita, tem Fanny. É Fanny, meu Deus do céu. Ó o blue da Fanny, rapaziada. Eu vou meter meu pé. Ah, porque eu fui. Tô saindo já. Beleza. Cheguei, meu Deus do céu. Tá indo. Ah, só a Deus pegou nível 4, velho. Tá indo, sou assombrado pelos gritos dos meus soldados morrendo. Tá mentindo. Falando a verdade. Ai, que merda. Tinha que jogar de Melissa. Hum, esqueci, Trix. Perdão, velho. Eu esqueci de trocar também a notificação, velho. Nossa, eu fui muito moleque. Você me perdoa, cara? Eu faço na próxima. Meu profeta, por favor, devolva a minha família. Eu prometo fazer na próxima. Na true da true. Calma aí. Eita, eita. Tem uma nana aqui. Nana Flamishot. Agora que eu parei que pensar, né? Passou o Fred. No momento, Seth. Querem minha vingança. Eu não conto, Nianzinka. Eu não conto. Eu só cortei um caminho. Dá pra você pegar o Tigreal. Olha a vida do Tigreal. Flamishot, Tigre. Puta que pariu. Vai que doente. Você está triste, Hong? Ah, não é tudo preciso. Pra eu sofrer, já peguei essa bomba aqui. Filho, é assim que se descobre o meta, filho. Pô, mas o pessoal não quer ser a gente que cria, né? Exatamente. É, literalmente. Todas. Não, que isso. Onde estão banindo? Nem todas. Estão banindo quando é a PT boa. Você foi eliminado. Ué? Puxa. Nossa, eu não meto a dor. Ó. Ó, Burles, ele bate na torre. Só isso. Para pra bater na torre, minha filha. Já dizia o ditado. Quem tem call tem medo. Logo ganharão o banquete, meus dragões. Call. Não, projeto call. Vou afastar ela só para causar um dano. Que nanã chata, velho. Na moral, velho. Ô, mano. Quem que está no mid? É o Xunxuque? Porra, Xunxuque. A nanã está fazendo a festa aqui na minha lane, velho. Seguirá, ela está aqui em cima. Como eu me sinto quando eu jogo na gold. Não, mas eu jogo na gold sempre. Esse é o problema. Ainda sou assombrado pelos gritos do seu celular. Boa, boa, boa. Força o tour. Toma, vai. Toma. Toma, toma. Pinta a minha dor. O que é o Tigreal aqui, velho? O que é o Tigreal? Sabia que isso ia acontecer. É isso. Bora, meu time. Oh, oh, oh. O que é o Tigreal? Eu tô recuando, né? O campo de matar é meu reino! Fala! Ele vai esperando aqui no meu buchinho, ele é louco, quer ver. Por que essa torre? Hum... No limite, cuidado. Cadê a fã? Info? Minima ideia. Ele tá pro red. Tá pro red. A Ana tá aqui. Que isso, mano? Vou pressionar tudo. Vou trabalhar. Vou trabalhar nas torres, rapaziada. Eu vou descer para o pote. Será que me viu? É claro que me viu, né? Se eu vi ele, ele me viu. Pane ultimate e out. Out dos ultimate. Você perguntou ainda o que que eu vou fazer se eu dou dano? É, mas... Não, você pode jogar dano, pode jogar dano que você quiser, velho. É, mas... Viu da defesa aí, velho. Tá, agora eu tô com... Já... 50% dos ritmos dele. É, adranzinho. Ganharão o banquete, meus dragões. Ó, com uma info aqui, velho, né? Minima ideia. Tava aí pra cima as duas. Achou isso, né? Os dois ali, né? Minha lança destruirá este mundo! Acho que dá pra voltar aqui, dar de novo mais uma e vazar. Três últimos no ADC em defesa, então, velho. É só um ADCzinho, mamãe. Esse bot aqui caiu. Peraí, fica me esperando. Fica me esperando. Fica me esperando. Tô descendo em mim, né? Ainda sou assombrado pelos gritos dos meus soldados morrendo. O ADC tá positivo? É. Aparentemente, sim. Tem que ir lá, não caiu. Tem que ir lá, não caiu, né? Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá, seu tarado. Fiquei que a minha tigrela. Nossa, a phane pulou no cangote da evan, velho. Isso que irá, né? Verdadeiro sofrimento! Eu pensei que o tigreiro também ia meter uma ult, velho, a torre ainda não explodiu, cuidado. A torre vai cair. Não vai não, não vai não, deixa ele encostar na torre, só deixa. Agora o Davi encostou. Davi? É, não. Vazou. Lealdade, foi a minha ruína. As chamas da destruição, meu renascimento. Aí. Coitadão, não tem farm, hoje o dia é só. Por que é dó? Ah, que isso, mano. Vocês são uma máquina de roubar kill, velho. Queria virar Manguenevere? Pô, o herói tá bom, cara. Vem cá pra tartaruga, que aí o Aldous vai vir aqui e nos mata ele, né? O Aldous com certeza vai vir aqui, tá? Que lindo. É, Lorde. Tá bom. Tá bom. Ele foi dar um ult, você eu acho que eu pego ele no meio do caminho, coach. Uhum. Uhum. As contra as vendas. Tô perto da minha reta. O Davi falou que se fosse a fã dele, o Oscov da zero barrava todos. Sobre os ossos dos meus inimigos Pô, Davi é igual presidente, né Vivo de promessa É, exatamente, velho Se eu tivesse de main Isso é ok Ah, se eu tivesse de lilha Se eu tivesse um segundo a menos de skill Eu saia vivo Era bom, gente O boneco foi do lixo ao size? Que isso E agora o boneco tá bom, né Não tem jeito Calma aí, rapaziada Vou pegar carona aí Ah, eu vou errar minha ultimate Acertei? Acertei, mamãe Eu consegui Ah, não Vou segurar ele aqui Ai, caramba Aí você me quebra pra cá Vem, Aldous Vem, Aldous É o que eu tô querendo, mas vem Peraí Pode vir quente que eu tô quente também Ah, isso eu tenho o Tigreal pra fazer Ah, quem focou o Torre? Minha mãe, tio, eu não salvava ninguém Quem focou a Torre? Quem foi que Igual aqui no Tigreal, assim Infeliz Quem o que, Adriano? Eu peguei prata Ah, nossa Que novidade Ele pegou prata Ô, tadinho Tem um prata Um golpe Mamãe, por favor Não bata em mim Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto